A história de Hunter, versão brasileira de Stage House Olá, sejam bem-vindos à noite da história de Hunter, aqui no Stage House Vocês estão prontos? Então vamos lá, come on O que aconteceu naquele porão da minha antiga casa? Hoje eu irei falar, perdão, sobre o que aconteceu comigo na minha antiga casa Quando eu estava, em 2015, quando eu morava em outra casa antes de morar aqui Eu testemunhava coisas assombradas que aconteciam comigo Principalmente essa do porão Tem outras também, mas a do porão foi a que mais me deixou curioso O que bateu na porta do porão da minha casa meia-noite? O fantasma? Será? O barulho era forte, como se fosse uma pessoa batendo Um cachorro não tem inteligência de bater usando as mãos Talvez sim, talvez não É um mistério Eu entrei no porão e não vi nada Peguei o celular meu e liguei o flash Não encontrei nada Até hoje é um mistério O barulho em cima do forro Muita gente tem medo do forro Essas coisas que ficam em cima da nossa casa Porém, eu tenho mais medo Na minha antiga casa Uma vez eu estava dormindo e o meu forro Negócio onde abre Se levantou E começou a fazer um barulho lá em cima Cagado de medo eu saí correndo Não dormi no meu quarto Fiquei dormindo na sala Por causa do medo que eu tive E até hoje eu fico pensando O que era? Ratos? Um rato teria força pra abrir a tampa do forro? Ou será que era Um fantasma? A luz misteriosa no céu Uma vez Era de noite Perto das dez da noite Eu estava na janela Observando as estrelas Quando de repente Eu vi Uma luz E era estranho Não parecia uma estrela Era muito estranho Pra ser uma estrela Eu ficava olhando E aquele negócio só ficava piscando Era uma luz muito grande Não tinha que ser como uma estrela E eu ficava pensando Só que eu não queria falar Naquela noite Mas ficava pensando Será que era Um ovni? É a questão A foto misteriosa Que apareceu Do lado da minha irmã Uma vez Lá onde eu morava Também A minha irmã Tinha uma Um daqueles quadros Sabe? De espelho Assim É um quadro com espelho Tipo Parece um quadro Mas é um espelho E ela estava batendo uma foto Quando De repente Na No celular dela Na foto Apareceu uma boneca Uma pessoa Com uma cara de boneca Atrás Da sala Tipo Lá na sala Só que na sala Não tinha luz Era escuro A gente não usava lâmpada na sala Porque Primeiro é uma sala Pra quem botar lâmpada E daí Foi um estéreo Que apareceu Lá atrás Não era nem pra aparecer Aqui no nosso vídeo Mas É uma coisa Que eu resolvi contar E Eu fico Me Questionando O que era? Uma pessoa morreu lá? Depois que eu vi Essa foto Que ela me mostrou Depois a gente apagou a foto Porque A gente não queria mais saber disso A gente ficou curioso Pra saber Será que é onde eu morava? Era um cemitério Antes? Ou será que alguém Já morreu lá? Ou a casa era mal assombrada? Isso ninguém vai saber Nunca vamos saber Então Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E a gente já ficando por aqui Deixa o like Se inscrevam no canal Se vocês gostam Dos filmes que a gente faz Esse conteúdo que eu fiz aqui Não é Não é uma história Que tem no canal Não é uma coisa que o canal faz toda hora O canal eu tenho costume de fazer É filmes Vídeos assim Filmes cortado Versão comédia Certo? Eu vou ficando por aqui E é isso Tchau 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 Tchau